Fala pessoal, hoje vamos de Tambaba, gente, esse paraíso aqui no município do Conde, Paraíba. Vou mostrar pra vocês aqui, fazer um tour rapidinho pra vocês verem. Vamos nessa! Fala pessoal, vamos lá. Fala pessoal. Fala pessoal, vamos lá. Fala pessoal, vamos lá. Fala pessoal, vamos lá. Fala pessoal, vamos lá. Fala pessoal. Finalizamos, espero que vocês tenham gostado e até um próximo vídeo. Abraço a todos. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.